O TICNOVA, que une aí as empresas de tecnologia aos acontecimentos online. Reportagem, Fábio Guilhem. Câmeras, luz e muita informação no palco. Já abrimos aqui com chave de ouro o nosso primeiro painel do TICNOVA 2020. O TICNOVA, um dos maiores eventos de tecnologia da informação do sul do país, está no ar. Ao vivo e 100% online. A organização não desistiu do evento que une o setor da tecnologia da informação. E mesmo na pandemia, as ideias estão sendo compartilhadas. Nós estamos na oitava edição do TICNOVA, então é um grande desafio porque a cultura do evento já vem formada há oito anos. Então, mais do que o desafio de se organizar um evento digital com novos obstáculos, novas realidades, novas situações, e o desafio de fazer as pessoas também se relacionarem com a gente de uma forma diferente. A pandemia trouxe muitas oportunidades para o setor de tecnologia da informação, que não para de criar soluções para ajudar no enfrentamento. Com esse evento, não foi diferente. Antes, ele era realizado somente em Maringá. Maringá era um evento local. Com a possibilidade de se tornar online, agora o Brasil inteiro pode participar e conhecer um pouco mais sobre Maringá, esse polo de tecnologia da informação. O que isso significa? Significa que a gente não parou. Inovar é isso. Inovar é encarar os problemas, as dificuldades, enfrentá-las e resignificá-las, trazendo o que é necessário para a população. E o TIC Nova conseguiu fazer isso. A gente enxerga que é uma nova frente que está surgindo para o setor de eventos e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. As pessoas se aperfeiçoarem numa versão digital, se modernizarem, se atualizarem, mas também entender que existem outras formas de se relacionar com as pessoas.